Para você que é brasileiro, que está vindo para Portugal, que está se sentindo perdido, quero dizer para você que nós temos uma empresa de acolhimento, uma empresa de consultoria que te dá acompanhamento personalizado para você buscar informação quanto à sua regularização. Nós acompanhamos você, nós te damos um apoio institucional, nossa empresa está legalizada, eu cobro por hora, o meu valor está muito abaixo do mercado, eu vou estar te acompanhando com hora personalizada, com atendimento personalizado, para que você realmente possa resolver os seus problemas aqui. Eu quero te dizer que o nosso e-mail está em cima e eu espero que você nos contate, porque eu sou uma brasileira séria e estamos aqui para te apoiar, tá bom?